Gente, estou aqui no Brás e muita gente me pergunta, manda mensagem, fala assim Como é que é esse negócio de assessoria? Estou aqui, vem em frente ao Carindé Aí o pessoal conhece, olha a igreja ali, aqui está o Porto Brás Acessoria é um trabalho feito por pessoas que só fazem isso Vem para o Brás para comprar os produtos que você pede E eu estou aqui com a Mônica, Mônica, dá um alô aí Mônica Oi, tudo bem gente? Tudo bem, vou acompanhar a Mônica agora Mônica, vamos lá, ela vai fazer a primeira loja aqui E aí o pessoal pediu fantasia, pediu bode, então a gente vai acompanhar Como é que esse trabalho é feito? E a gente vai ver isso agora E já já vou dar as informações todas, dos valores que ela cobra e tudo mais E como isso é feito, então eu estou mostrando uma pessoa que eu conheci E que eu vou recomendar, porque eu estou vendo o trabalho dela Então vou acompanhar aqui, então está ali O pessoal vai lá, ela vai chegar ali na loja que está aqui Deixa eu conversar aqui também Está aqui, esse aqui é o patrão, né? A Mônica vem sempre aqui, né? Isso, vem sempre, cliente assídua Está vendo, eu estou mostrando o trabalho dela Então, vou aproveitar e mostrar para vocês aqui Vocês vendem isso aqui, é bode? É isso? São os bodes, fruta, água Esse aqui eu estou separando para uma cliente Olha só, melancia A gente está vendendo também, ele vem com arquinho Você pode pedir com arquinho ou sem arquinho Deixa eu mostrar o arquinho aqui, olha só Carnaval está aí, olha o arquinho aqui Olha ali também Certo Olha, bode de fruta Sainha, gente, está tudo 15 reais 15 reais 15 Conjunto está 20 Conjunto 20 Sainha é 15 Troca de 15 15 E o vestido é 20 Vestido é 20 Já está dado o recado aqui E aí, ela vem para cá Já fez aqui o pedido, né? Vai recolher tudo isso aqui e vai levar para o carrinho dela Então, quando ela faz isso, ela vem Por exemplo, essa cliente que está comprando aqui É de um outro estado, por exemplo, Mônica? É de Minas Gerais, essa De Minas Gerais E aí, está aqui, pessoal Separando agora Eu mostrei aqui Eu vou ter que mostrar o contato de vocês Aqui, pessoal Vai pedir, né? Com certeza Aí, se você não puder vir para cá Pede para a Mônica Que a Mônica vem buscar E aí, o cartão está aqui, olha só Está aqui Amor Store Vou deixar aqui Está aqui, atacado e varejo Para ser atacado, quantas peças, no mínimo? Mínimo 10 peças para envio Na loja, a gente vende qualquer quantidade 9-5-8-1-4-5-0-9 Isso Amora Store Atacado É o Instagram Shopping Tears É o nome, moda blogueira para você Olha aí, moda blogueira é onde? Aqui no Shopping Tears Amora Store Está aqui Gente, vou ficar com o cartão aqui Tranquilo Está aí E aí, esse é o trabalho, então Tem uma moça comprando aqui Você é de onde? Rondônia Do ladinho aqui Rondônia Quase não demora para chegar a moça Rondônia Rondônia Vamos falar Roraima A gente é lá no alto Rondônia Passa o Amazonas É Rondônia Que a capital é Porto Velho É Capital Porto Velho Você é de lá da capital? Porto Velho Porto Velho Estamos aqui, olha Estamos aqui bem em frente ao Carindé Estamos aqui no Shopping Tears E como é que você veio? De ônibus? Avião Avião, rapaz Está vendo? A pessoa veio de avião Já está pegando o contato da Mônica aí? Já Já, para quando você precisar e não puder vir Você pede para ela, ela manda para você Isso mesmo Está vendo Mônica? Já arrumou a cliente aqui? Maravilha Ah, muito bom Aí, olha isso aqui Olha Está aí Olha aí, fechando a compra aqui A gente vai acompanhar mais Esse foi só a primeira Já já eu vou mostrar mais o trabalho da Mônica Bom, e continuando aqui Vamos lá Mônica Simbora Estou com a Mônica aqui Ela vai passar em mais uma loja Você ainda tem que fazer hoje o Carnot, né? Shopping Carnot, é isso? Isso, eu vou no Shopping Carnot Vou pegar umas peças aqui na Volpe agora Daqui eu vou para o Shopping Carnot E no caminho ainda faltam mais umas coisinhas para pegar Para poder ir embora e despachar a encomenda da cliente Vamos falar de preço então Pessoal, R$ 20,00 é o valor que você cobra para vir aqui nas lojas Uma, duas, três, cinco lojas, não importa Não importa Eu cobro R$ 20,00 pelo meu deslocamento, né? Para eu chegar no Brás e ir em todas as lojas fazer Aí pegar os pedidos dos clientes E em cima de cada peça que o cliente cobra Eu cobro R$ 2,50, R$ 2,00, dependendo da quantidade que ele quer Ou negociar se for maior Ela veio agora aqui buscar Olha onde? Não, eu vou pegar os meus amigos aqui Então nós vamos separar aqui os produtos dela E vamos conferir E ela vai levar Porque aqui o pessoal já conhece a loja Fez o pedido para a Mônica E ela veio buscar Vamos conferir E aqui está, olha só Camisetinhas, aquelas de R$ 10,00 O vestido longo Que é aquele de quanto mesmo, Lucas? De R$ 23,00 na atacada Esse aqui é o Lucas Esse é o homem que leva lá no Correio Que vai entregar no ônibus também Junto com o Paé Que está sempre aqui E aí está aqui Bom Mônica, aí você fez esse pedido A pessoa fez o pedido Vai mandar, vai enviar para ela Isso No caso aqui a cliente Ela já tinha pedido para deixar reservado Então eu venho buscar O cliente também pode entrar em contato direto com a loja Informar, olha a minha assessora está indo aí buscar E eu só passo aqui e retiro o pedido Tá bom? Aí esse daqui eu vou juntar Já com os outros pedidos que eu tenho Para poder fechar a caixa E mandar para a cliente para Minas Tá vendo? É isso gente Tá vendo só mais um exemplo Do que faz uma assessora de compras aqui do Brás Que eu estou indicando para vocês Que é a Mônica Vou acompanhar ela mais um pouquinho Vamos lá Bom, e seguindo aqui com a Mônica Que faz a assessoria Olha o estado dela agora gente Uma bolsa gigante Um carrinho E aqui vamos nós agora Em mais um shopping aqui No Prime Ou no Cano A gente vai indo E aí você vai vendo aqui O horário 15 para meio dia Sinal está verde para a gente ali A gente vai aproveitar e vai passar né Sinal está verde para nós Nós vamos Porque aqui tem que andar no meio da rua Aqui mesmo né E aí você vai vendo que Aqui não para hein gente Aqui não para Bom, estamos caminhando aqui Qual o lugar mais longe que já mandou uma encomenda? Por enquanto Recife Recife Então, está vendo? O pessoal do Nordeste compra também Recife, Bahia, Minas, pessoal do Sul Ela atende todo mundo Inclusive já vamos deixar aqui o WhatsApp de contato né Que é o 11 984010516 Já está na tela e está na descrição também Vamos ver o que ela vai buscar agora aqui no Prime Vamos lá É aqui no Prime Vamos ver Bom, e aqui ela chegou já Com a sua mala Está aqui Na Hot Panther Ela veio buscar uma encomenda aqui Enquanto ela está acertando aqui E vendo os pedidos Eu vou mostrar o que tem na Hot Panther Eu estou falando com a minha amiga Elaine 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 da Hot Panther Hot Panther tem Instagram né Deixa eu ver qual é o Instagram da Hot Panther Está aqui Fotos real Fotos reais Então vamos ver Hot Panther Modas Olha, está aqui Vou mostrar aqui bem na luz Aqui ó Hot Panther Modas Ao Instagram dela hein 97985-0116 Já vou deixar aqui Porque se eu estou fazendo o turno é Ó, esse aqui é o limão é isso? Kiwi Kiwi Ah, esse aqui Eu estou perdido aqui Eu falo limão Mas ela Quanto um vicedinho de kiwi desse? 15 reais Você está brincando 54 Número 54 15 reais Plus Olha aqui a melancia Esse eu acertei Melancia Esse aqui é a morango Eu estou fazendo o seu comer Esse aqui eu aceito Abacaxi Está aqui o morango Agora o carnaval Isso aqui É o que está fazendo sucesso? É, fruta está É a última moda né Última moda Então o pessoal vai sair tudo de fruta Nos blocos É legal assim Porque como é quatro fruta Pode pegar quatro amigas Eu tenho foto de quatro amigas Assim pulando Então pode pôr uma mais magrinha Uma mais gordinha Está no Instagram? Está no Instagram Com certeza E as quatro amigas Saem tudo junto Duas amigas Três amigas A Mônica estava falando para mim Que o Instagram dela é Maravilhoso Muito bom Sem contar que as peças também é maravilhosa Qualidade boa Muito boa É 100% algodão Essa é a amiga 100% algodão Algodão que é bom para o calor Não é? Para você ficar no carnaval Aquele calor todo Algodão é melhor Porque daí E a camisão né Então põe um shortinho bem curtinho Para ficar parecendo um vestidinho mesmo Eu acho que vai ter gente que vai Vai desfiar Vai fazer aqueles rasgos Vai ficar Dá para usar a imaginação Para padronizar não é elas né Elas tem que padronizar As meninas adoram Então já está no clima do carnaval E aí É já aproveitei até Passei o contato para vocês Aí olha que beleza Hein gente Isso aqui é a assessoria Que a Mônica faz Ela está aqui Aí ela está lá no Instagram Vendo o pedido da cliente Conferiu direitinho Vai lá Já vai pegar a sacolinha dela E vai colocar dentro do carrinho Serviço de assessoria Bem feito De confiança E é isso Bom e aqui eu vou encerrando Bom obrigado por explicar para a gente Para quem assiste o nosso canal Como é que é feito esse trabalho Está ótimo Quem tiver interesse também Pode entrar em contato comigo A gente pode fazer um orçamento Como eu falei Grande quantidade A gente negocia valor também Para ficar bom para mim E também para o cliente É isso Encerrando aqui do Brás Com a assessoria Mostrando esse trabalho Para você que você me pedia Vídeos diferenciados É o que a gente faz aqui Curta Se inscreva E continue acompanhando E manda mensagem para ela Está o telefone na tela Porque ela faz assessoria E é de confiança Um abraço E até a próxima Obrigada O Shopping Esse tour que eu faço Como também Tem vídeos das lojas Tem vídeo de feira de rua É isso Dá clicada em cima Valeu gente